Você já parou para se perguntar se realmente vale a pena ser uma operadora de caixa ou um operador de caixa? Não. Se você pretende trabalhar nessa profissão, você precisa saber de tudo que a profissão oferece, planos de carreira, tudo que você precisa saber para conseguir ter certeza se essa profissão vai dar para você, não é mesmo? Por isso que eu preparei esse vídeo especialmente para te ajudar. Vai ser um vídeo rápido que com certeza as informações aqui contidas nele vai te ajudar e muito. Mas antes eu só gostaria de te pedir para você deixar aquele like gostoso, deixa aí aquele like para nos ajudar. E se você é nova ou novo aqui no canal, gostaria de pedir a tua inscrição clicando nesse botão vermelho aqui embaixo que eu garanto que você não vai se arrepender. Fechou? Vamos lá. Por que vale a pena fazer um curso de operador de caixa, se especializar na profissão da operação de caixa? Primeiro, porque é um dos setores de comércio que mais contrata pessoas que não possuem experiência. É isso mesmo. Se você nunca trabalhou ou está em busca do teu primeiro emprego, o ramo da operação de caixa é um dos favoritos para muitos candidatos conseguir entrar no mercado de trabalho. Porque a única coisa que a profissão exige é um nível médio, você tem o termo concluído e o ensino médio. Tem um curso na área, inclusive nós temos aqui o curso mais completo na atualidade, o curso EAD, nosso curso é online. E você precisa ter um conhecimento básico de, depois disso aí, você precisa ter um conhecimento básico de matemática e tem algumas qualidades como ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa atenta, porque você vai trabalhar com atendimento ao público e vai trabalhar com dinheiro, vai passar os produtos. Então você tem que ser uma pessoa atenta para não cometer erros durante a operação. Ah, agora eu entendi! Essa é uma das vantagens, você não precisa de muita coisa, você não precisa de curso técnico, muito menos curso superior. Outra coisa, outra vantagem que você pode ter em ser um operador de caixa é que tem planos de carreira sim. Muitas pessoas pensam que ser um operador de caixa não dá para ser operador de caixa, porque pensa que não tem plano de carreira, que você vai ficar ali sentada no caixa até botarem você para fora ou você conseguir ficar ali até se aposentar. Cara, se isso acontecer é porque realmente ou você se acomodou na vida ou porque você não tem competência suficiente para conseguir escalar os degraus que a profissão oferece para você crescer. Fique sabendo que a operação de caixa sim, você tem planos de carreira sim, você pode começar como operador de caixa, depois pode passar para frente de caixa, pode ser fiscal de caixa e depois disso aí você pode subir para a parte da gerência, você pode ficar como uma supervisora, gerente, supervisora e por aí vai, encarregada e por aí vai. E pode migrar para o setor administrativo, por isso que é uma das áreas que a gente sempre traz aqui no canal, inclusive também temos cursos de auxiliar administrativo, porque em 2021 foi feito um levantamento e cerca de 6% do quadro de funcionários de uma empresa, claro, de operador de caixa, são migrados para o setor administrativo, então você, e no setor administrativo o degrau ainda é muito maior, você pode subir muitas coisas, o plano de carreira aumenta ainda mais, então sim, é possível você alcançar grandes coisas como operador de caixa, então resumindo, vale muito a pena você investir nessa área, porque é uma área que vai exigir pouco de você para chegar lá, pouco esforço, você não vai precisar fazer cursos técnicos, cursos de capacitação específica, a mais aprofundada naquela área, como outras profissões, como atendente de farmácia, por exemplo. Para você ser um atendente de farmácia, além do curso de operador de caixa, você também vai precisar de um curso de atendente de farmácia, aí você vai ter que estudar sobre remédio, sobre bolas e tudo aí, então vai ser um estudo mais completo, diferente do operador de caixa, e com menos de um mês, um mês no máximo, você conclui o curso e já pode se candidatar ao mercado de trabalho, lembrando novamente, que o operador de caixa não existe apenas em mercadinhos, supermercados e mini mercados, você pode ser um operador de caixa em vários locais, em várias áreas do mercado de trabalho, como postos de combustíveis, pedágio, estacionamento de shoppings, aeroportos e por aí vai, ok? É muita, é extensa a área da operação de caixa, essa é outra vantagem, porque você pode conseguir trabalhar em vários setores, não fique focado apenas em mercadinhos, mercadinhos e supermercados é o nosso foco maior, porque é o mercado da área da operação de caixa, é a área que mais oferece oportunidade, essas outras que eu falei, dentre outras, o número de vagas é bem resumido, para ficar mais claro aqui, é de 10 para 1, enquanto no mercado contrata 10 operadores de caixa, essas outras áreas aí, é um operador ou dois, operador de caixa lotérica, por exemplo, não contrata tanto feito um operador de caixa de supermercado, então, entretanto, você precisa saber que sim, você com apenas um curso de operador de caixa, você pode tentar nessas outras áreas também, ok? Então, é isso aí, vale a pena sim, se você está em busca do seu primeiro emprego, a operação de caixa é a grande sacada para você conseguir aí crescer no mercado de trabalho, eu espero ter te ajudado e se você gostou, novamente, se inscreve nesse canal, deixa aquele like, estamos juntos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho